Aie, eu sou o Fulmebe e sejam bem-vindos a Ice Scream, o novo jogo dos mesmos desenvolvedores de Evil 9 e Mr. Meat. Eu não sei como é que se joga aqui, mas Ice Scream é sorvete em inglês. Ice Scream, Scream é grito. Já vem mais um negócio de terror pra gente jogar. Partiu. Oi, olha em volta deslizando o dedo. Ih, meu Deus, começou o bagulho, começou a ficar louco. Olha para a janela, ih, meu Deus do céu. O que é esse maluco? É o sorveteiro. O que o sorveteiro tá fazendo? Tá vendendo sorvete. Mas quem que compra o sorvete desse sorveteiro maluco? Ele tem sangue no chapéu dele. Que isso? Ele comeu a criança. O menino precisa da sua ajuda. Ice Scream uma corda nas gavetas pra descer pra rua. Meu Deus do céu, tá repreendido o nome de Jesus. Gente, mas o que o sorveteiro fez? Eu consigo fechar a janela? Não, ó, tem um preguinho aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Por que eu quero descer lá? Eu não quero descer lá, aquele sorveteiro vai me matar também. Eu não posso sair pela porta? Não, eu tenho que ser dramática. Eu tenho que achar uma corda, botar na janela e descer pela corda. Eu não posso simplesmente abrir a porta e descer pela escada, não, pra quê? Vamos abrir a gaveta aqui. Tem nada aqui, tem nada aqui. Eu vou virar pra trás e o sorveteiro vai tentar aqui me matar. Deus que me livre, tem uma gaveta aqui. Tem nada nela, fecha. O armário não abre. Os meus desenhos tá muito estranho. Tá, deixa eu abrir aqui. Achei a corda. Era só a corda que eu queria? Sei lá, gente, eu não sei. Deixa eu, eu tenho que botar a corda aqui. Botei a corda. Agora eu tenho que descer, eu não quero. É o tamanho da casa do cachorro, será que eu tenho cachorro? Vou mandar o cachorro morder. Ih, meu Deus do céu. Por que eu tenho uma corda pra começar? Tá. Ah, aqui eu posso me esconder. Vou me esconder, tá. Ih, meu Deus. Ele falou que ele vai matar as crianças. Ele quer as crianças gordinhas. Caramba, por quê? Ele tá transformando as crianças em sorvete? Tá, pra onde que ele foi? Eu vou sair correndo. Eu tenho que entrar na van? Por que eu tenho que ir na van? Tem que ir na van? Ai, 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 ai. Entrei, entrei. Não, não. Por favor. Eu achei que ele ia me pegar aqui dentro. Meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer, gente? Eu não entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar esse mapa e botar na van? Por que eu não vou pra dentro de casa e chamar a polícia? É muito mais fácil ir pra dentro de casa e chamar a polícia. Eu não quero mais sair daqui. Eu tô com medo. Tá. Ah! 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 Ah, o cara tá vindo! Code! Meu Deus, é muito devagar. Eu não sei correr. Ai! Ah! Ah! Ah, não! Por que eu saí? Ai, eu fui congelada. Ai, eu fiquei nervosa. Eu apertei o botão mais do que eu precisava. Eu fiquei um pouco nervosa. Eu fiquei. Eu fiquei nervosa. Fiquei bastante nervosa. Eu buguei. Tá? Eu buguei na hora. Pelo amor de Deus, desce. Deixa eu entrar aqui de novo. Tô até morrendo. Cadê o cara agora? Tá aqui. Mas cadê o mapa? Porque eu não tô com o mapa comigo. Será que eu tô com o mapa comigo? Não. Eu não vi eu carregando. Eu não entendi. O que eu tenho que fazer na van do cara, gente? Eu tenho que abrir a van do cara? Eu não sei, mas assim. Eu estou aliviada porque o cara corre tão devagar quanto eu. Só que... Eu não posso ser jumenta, né? Se eu fosse jumenta, não vai dar certo. Ele abriu ali. Ficou observando. Ah, não. Sai, homem. Sai, homem. Uma vez. Ele dá uma risada muito maníaca. Eu não tô aqui, tio. Sai daqui. Sai daqui que eu não tô aqui. Sai daqui. Ele anda pesado, né? Tá, ele abriu a porcaria do fundo lá. Será que é pra eu salvar aquela criança? Mas ele comeu a criança. Será que ele fez com a criança? Tá, ele tá de boa lá. Ele deu a volta. O que eu deveria fazer? Ah, ele tá vindo. Ah! 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 O homem tá vindo. O homem tá vindo. Eu vou me esconder na casa do cachorro. Meu Deus, socorro, mãe. Socorro, mãe. Cadê o homem? Eu não sei o que tem que fazer, gente. Para, falou que eu tinha que sei lá o que no cabelo, mas ele não sai dali. Aí fica meio complicado. Onde é que ele tá indo, esse jumento? Ele tá indo pra lá. Não sei pra onde ele tá indo. Eu sei que eu vou vir aqui. Eu preciso achar uma chave. Cadê ele? Ah! Eu tenho que andar pela vizinhança? Você não pode ir longe. Eu deveria ir aonde, então? Segurança. Será que eu tenho que entrar lá em casa, então? Aqui abre. Não abre. O homem vindo. Sai, homem. Ai, homem. Sai daqui, homem. Eu não sei o que eu tenho que fazer, homem. Sai daqui. Eu vou voltar lá em casa. Não, eu acho que eu não deveria voltar em casa. Ah, ele tá vindo. Sai. O que eu tenho que fazer, gente? Eu não sei. Eu acho que eu fiz o certo. Eu tenho que estar naquela van. Ele botou a criança numa gaiola. A criança tá congelada lá. Ou seja, eu acho que eu tenho que entrar lá e tentar achar a chave pra liberar a criança. É isso. Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza. Mas o cara sai dali. Vai vender o teu sorvete pra outro lugar. E cadê as pessoas dessa cidade? Cadê? A rua tá deserta. O cara tá assassinado as crianças em plena luz do dia e ninguém faz nada. Ficou revoltada. O cara ali, ó. Ele tá ali. Ele vai pra onde? Ele tá preso na caminhonete. Top. Sai daí, ó. Sorveteiro. Ih, acho que ele bugou, hein. Sai daí. Homem. Vem cá. Aí, ó. Ele me viu. Agora vai começar a correr atrás de mim. Não gosto dessa palhaçada. Eu vou correr pro outro lado. Ah, ele é esperto. Ele é mais esperto que eu. Ele é mais esperto que eu. Ele me driblou. Meu Deus. Ele mandou o gibrinho. Ele mandou o gibrinho do sorveteiro. Ele vai me pegar. Eu tô um pouco nervosa. Eu não consigo olhar pra trás. Eu tô um pouco... Eu vou correr pra dentro da casa. Gente, maldita a casinha do cachorro. Maldita a casinha do cachorro que tá me salvando. Meu Deus do céu. Tá. Nenhum progresso até agora. Tem alguém assistindo? Tem. Tá? Tem muitos babies assistindo. Não faz nada comigo, senão você vai ser preso. Aí, homem, vai pro outro lado. Vai pro outro lado. Ele só fica aí do lado da porcaria do negócio do sorvete. Que inferno. Ele tá indo pro outro lado. Ele tá indo. Ele tá indo. Não, ele tá atrás de mim. Pera. Vou sair. Filho, sai daqui. Vou sair. Eu sinceramente não sei o que eu tenho que fazer. Deixa ele vir atrás de mim. Será que eu tenho um mapa? Eu tinha um mapa, gente. A gente foi parar o mapa. Ah, ele pegou. Meu Deus, eu quase tive um treco do coração. Cadê a porcaria do mapa? Eu não tô com o mapa. Esse é o problema. Eu não tô com o mapa. Cadê o mapa? Olha o cara ali. Cadê o mapa? Eu vou descer, vou descer, desci. Ele abriu a porta ali. Entrei. Tá indo pro outro lado. Tá. Tá falando que eu preciso de uma chave. Eu poderia colocar o mapa aqui. Cadê o mapa? Ah! Cadê o mapa? Eu tinha o mapa na mão, meu Deus do céu. Onde é que eu fui parar o mapa? Ai, não posso ir mais longe. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cadê o mapa? Eu não sei onde eu fui parar o mapa. O mapa desapareceu do planeta. Eu tinha que botar o mapa ali dentro do caminhão. Eu vi. Eu vi. Devolve o mapa, seu cretino. Devolve o mapa. Eu sei que você pegou o mapa de volta. Dá o mapa. Dá o mapa. Dá o mapa. Ele roubou o mapa de mim. E ele tá rindo na minha cara. Eu não gostei dessa palhaçada. Como é que eu boto o mapa? Eu não sei como é que eu boto o mapa. Dá o mapa. Ah, meu amor. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Ai, meu Deus do céu. Esse sorveteiro Frozen tá difícil. Cansei. Eu comecei de novo o negócio aqui, tá? Ó, vai cair o mapinha. Vai cair o mapinha da budinha dele. Beleza. Agora eu vou lá pegar o mapinha da budinha dele. Tá, vai. Eu não posso ter pego por ele. Senão eu acho que eu perco o mapa. Sei lá o que acontece, gente. Sinceramente, eu não sei o que acontece. Deixa eu pegar aqui. Peguei o mapinha aqui. Agora eu vou me esconder. Eu tenho que ir na van e eu tenho que colocar o mapa na parede. Beleza. Deixa eu ver ele tá ali. Deixa eu ver pra onde que ele vai. Tá vindo pra cá. Vai pro outro lado lá. Não, pra cá não. Vai pro outro lado, meu Deus do céu. Vai pro outro lado. Tá, gente. Eu vou esperar ele pro outro lado, longe possível. Eu vou abrir aquela van, botar uma pia. É isso que eu tenho que fazer. É isso. Não é difícil. Mas o mapa tinha desaparecido. Ele vai abrir a van lá. Meu Deus, botei o mapa. Tá bom? Botei o mapa, vazei. Beleza. Agora que eu conheço a rota, eu posso escolher a próxima parada. Como vai ser a próxima parada? Eu vou passear com ele? Não gostei de sair, não. Vai pro outro lado, capeta. Meu negócio é de vir bem pro lado que eu tô. Fala aqui no meu ouvidinho. Quer ver? Ó. Fala no meu ouvidinho. Cantarolando no meu ouvidinho. Sorvete do capeta. Tá, ele tá indo longe. Ele foi pro outro lado lá. Vamos aproveitar agora. Escolhi a próxima rota. Deixa eu ver. Vai ser a cafeteria. Sei lá. Escolhi a cafeteria. Tô com vontade de tomar um café. Acho que combina bem com sorvete. Próxima parada é cafeteria. Tá? Chegamos na cafeteria. Aí eu já não gosto muito. Tá, a criança tá aqui. Oi, meu anjo. Você tá bem? Você não tá bem não, né? O cara tá brabo. O cara tá brabo. Cadê ele? Eu tô ouvindo ele. Eu tô ouvindo ele. Eu tento abrir aquela porta. Provavelmente eu não vou conseguir. Tá, abri aqui. Deixa eu dar uma olhada geral. Tá, ele tá lá dentro. Ele não me enxerga. Ele me enxergou. Ele me enxergou. Retira tudo que eu disse. Ele vem me pegar aqui? Vem. Escondi, escondi, escondi. Tô escondida na cafeteria. Ó, pra onde ela foi? Não sei. Virou e vazou. Espera aqui, ô sorbeteiro. Pulei a janela. Beleza, tem que dar uma explorada por aqui. Tô sentindo. O que eu tenho que achar, será? Peraí aqui, vi que tinha um negócio ali dentro, ó. Não, não tinha não. Tô ficando doida. Isso aqui não abre. Eu preciso de um cartão. Tá, o próximo turno vai ser do pau. O que é pau, Jesus Cristo? Eu preciso de um cartão, então. Fechado, fechado. Tem alguma coisa no banheiro. Ai! Que susto! Que susto, meu Deus do céu! Ah, não! Você foi capturada! Não! Pra onde ele tá me levando? Ele vai me botar na geladeira. Ele me botou na geladeira. Socorro, eu tô viva ainda. Eu tô viva. Eu não sei como, Jesus, mas eu estou viva. Meu Deus do céu, ele me botou dentro da geladeira. Olha ele lá fora. Eu tenho que pegar alguma coisa pra jogar ali na janela. Tô sentindo. Eu pulo? Eu não pulo. Ai, meu Deus, ele tá vindo aqui. Cabo. Tá, eu tenho que juntar os cabos pra conseguir abrir a porta. Tá trancado. Aqui, uma fita isolante. Onde é que ele tá? Não sei onde ele tá, só vou. Eu só vou. Eu não sei onde ele tá. Ai, meu Deus, tem uns lugares... Ah! Eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei pra onde eu vou. Não dá pra passar aqui, me ferrei. Gasolina. Achei gasolina. Eu tenho que botar fogo nele? Eu não sei. Eu não sei. Ele tá atrás de mim. O que eu faço, Jesus? Pega a gasolina. Bota fogo nele. Eu não sei o que eu faço com essa gasolina. Ai, meu Deus, eu tô ouvindo barulhos que eu não gostaria de estar ouvindo. Eu estou arrepiada. Eu estou arrepiada. Eu acho que eu tenho que botar gasolina aqui. Eu tô sentindo. Ai! Ai! Eu achei que ele tivesse me pego. Eu tô um pouco nervosa. Eu tô um pouco, não. Eu tô bastante. Com essa gasolina. A gasolina eu ia ter que botar dentro no carrinho? No carro pra ir embora? Eu acho que sim. Mas aonde? Meu Deus, me tira daqui. Me tira daqui. Pô, pronto, pronto, pronto. Fui pra cafeteria de novo. Fui pra cafeteria de novo. Tá. Jesus Cristo. Eu só tenho que sair desse lugar. Toda vez que eu for pego, eu acho que eu vou ser levada pra aquele lugar lá. Aí eu tenho que voltar. Ah, mas eu tô com uma gasolina aqui agora. O que eu deveria fazer com essa gasolina? Eu gostei dessa musiquinha dele. É do demônio, mas eu gostei. Essa música dele é do demônio. Mas tá tudo certo. Ai! O homem tá aqui. Sai fora. Tá. Eu tenho uma gasolina, eu não tenho medo de utilizá-la. Eu preciso de um cartão de acesso. Ah, sai daqui, demônio. Não vou nem olhar. Aqui tem uma porta, por favor, não esteja trancada. Ai, me dei mal! Eu me dei mal, a porta era falsa. E eu caí na porta. Caramba, gente, isso aqui tá muito difícil, gente. Isso aqui tá muito complicado, gente. Aí eu voltei pro ar, não. Ai, tem uma chave. Tem uma chave. Não, o que é aquilo? É uma pedra. Uma pedra. Uma pedra, peraí. Cadê? Aqui, aqui. É uma munição de... Como é que é o nome daquilo? Eu não sei. Eu não sei. Não tem palavras. Não tem palavras mais pra esse momento. E agora? Sai fora, tio. É uma... Como que é o nome da estilingue? É uma pedrinha pra estilingue. Só que tem um estilingue aqui? Eu não tô vendo nenhum estilingue aqui, não. Aqui eu já abri, não abri? Rolei. Não era só abrir a porta? O que é que a porta não abre? Eu preciso de um estilingue. Aqui embaixo não tem nada. Tem uma gaveta que eu não abri. Quer ver que vai ser a gaveta? Não. Falar que vai ser a gaveta é exatamente o que tem, o que eu preciso. Ai, cara, o bisco-car tá falando nos ouvidos. Aqui, ó. Eu não consigo pegar, gente. Eu preciso de um estilingue. Esse cara rindo parece um demônio. Tem um estilingue aqui? Não tem. Olha ali o braço dele. Aqui! Achei o estilingue! Achei! Pega a pedra. Peguei a pedra. Eu vou atirar. Atirei. Oi? Posso atirar nele? Eu vou sair e vou atirar nele. Ele ficou um pouco atordoado. Ficou um pouquinho atordoado. Eu acho que talvez ele esteja vindo me matar agora. Porque ele não deve ter gostado nem um pouco dessa palhaçada. Com certeza. Se eu fosse ele, ele não gostaria. Oi, migo! Cafeteria, estacionamento, vizinhança e playground! Vamos pra cafeteria! Tô ficando louca! Mas é isso aí. A gente vai deixar pro próximo vídeo, tá? Se vocês gostaram muito, não esqueçam de deixar o likezão desse vídeo. Me dá dica aí, porque tá difícil. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, comentário fofo e também se inscreve no canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!